Vamos lá. Isso é uma viagem rápida. Um pra cá, pique chacleta. Vamos lá. Por aqui. Vamos lá. 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 Vamos ver, minha Andes não morcei aqui. vamos instalar o posto T 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 vamos instalar a dano fora vamos para Vigília do Bispo Vigília do Bispo Não deu para ir para o lado diretamente Mas Mas acho que dá Vamos lá Agora vestido do Bispo Vou simbolizar no mapinha direito Direito assim mano Eu estou indo para Nordeste Vigília do Bispo Vou usar L2 aqui Vou estar aqui Mas antes vamos para a área Vá 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 Eu acho que não acabo mais, não é? Caralho, isso é isso mesmo Link, clear Aqui Não sobrou mais nada aqui, só pode dar uma última checagem, vamos agora para a próxima missão, encontrar o bolsão térmico, vamos lá para a próxima missão, voltando para a Travessy de Binding, vamos lá para aqui, desfiladeiro do Marachal, ok, desde que você perguntou, aqui é por que minha face não fria, meu ambiente suit aqui, foi feito por Nevex Smartest Engenheiros, não é barato, é muito bom, ele tem que ser usado, tem um fabricante, água e insulação, limpação e limitação, arremissão, e micro-pores, e é uma máquina de água, caro, não, esses, aqui, eles fazem o o outro, para a gente que eu estou fazendo com a cabeça em um monte de elementos, só tem mais limitação, mas, esteja bem, Então, é isso suficiente para você? Ou eu preciso começar a falar sobre flúor polvores? Ei, LaRoche, como são esses pão de pão de pão no East Valley? Completo bombo, quase terminado. Erona está na verdade. E agora, o brother. E agora, o brother. Não estou conseguindo. Droga gente. Não está indo. Não está indo. Não está indo. Está aí. Foi. Não está indo. 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 Não está indo.